Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Professor Rafa Jesus do canal, tá lembrando? Chegamos em mais um vídeo aqui de resoluções de exercícios para o Enem, tá? Nessa playlist eu resolvo exercícios que já caíram no Enem, mas que são temas fantásticos aí que podem cair nos próximos. Tá preparado? Bora conferir mais um exercício? Então vamos que vamos, bora pro trote! Exercício de hoje que é o Enem 2016, um tema bem tranquilo, um tema bem famoso, tá? Estatística, então nós vamos falar de médias. Então eu gostaria que nesse momento você desça aquele pause maroto, pause esse vídeo, tenta resolver o problema sozinho, depois vem conferir aqui comigo. E aí, vamos lá, será que você acertou? Vem com o Ticherson Rafa Jesus pra ver se você mandou bem. Olha lá, o exercício começou falando o seguinte, a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre, tudo bem? Então a garantia que ele vai continuar trabalhando nessa empresa depende da produção dele no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre, então para um pouquinho. Tem uma coisa muito importante aqui, que é o que ele falou, então depende da média do lucro mensal do semestre. Maravilha! Se a média for no mínimo de 30 mil reais, então para tudo. Vamos chamar essa média aqui de X barrinha, tá? Que é o símbolo que a gente costuma chamar a tratar média. Então, a hora que ele falou que a média for no mínimo 30 mil reais, o gerente permanece no cargo, ele está falando isso pra você, ó, o seu X barrinha, a sua média, tem que ser maior ou igual a 30 mil reais. Então, foi uma informação muito importante, para ele garantir o emprego dele, a média tem que ser no mínimo 30 mil reais, ou seja, de 30 mil para cima. Fecharam? Então, voltando, se a média for no mínimo 30 mil reais, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso. Muito bem! Então, olha só, lembrando aqui, esse 30 aqui está em milhares também, tá? Quer dizer 30 mil, aqui dizer 21 mil, aqui 35 mil e assim por diante. Então, galera, interpretando essa tabela, eu sei que em janeiro teve 21 mil reais, em fevereiro nós tivemos 35 mil reais, sabemos que em março repetiu 21 mil, em abril mais 30 mil e encerrou o mês de maio com 38 mil. Joia, tranquilo! Aqui, é claro, não precisava escrever, tá? Eu só estou mostrando como a interpretação é importante. Aí ele falou qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre. Galera, então o que você tem que saber quando a gente fala de média? Então, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa e você obtém os seguintes dados, x1, x2 e x3. Aí o cara vem e pede para você qual que é a média dos dados nessa pesquisa. O que você vai fazer? A média vai ser dada, galera, pelo seguinte resultado. Você vai somar os três dados, x1 mais x2 mais x3, e você vai dividir por três, que é o número de dados. Muito bem? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aí mais batata aí para você, um exemplo mais clássico que eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Provas. Então, você fez a seguinte prova. Prova P1, você tirou 7. Muito bem. E você fez uma prova 2, que você tirou 5. Então, nesse exemplo, nós estamos trabalhando com a média aritmética simples, tá? Que não tem peso. Então, as duas provas tinham o mesmo peso. Depois nós vamos fazer exercícios aí que envolvam pesos, tá bom? Em próximos vídeos. E aí, você quer saber a sua média na escola. Então, você fala assim, ó, a minha média na escola vai ser a nota da prova 1 mais a nota da prova 2. Nesse caso, como eu tenho dois dados, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2. Então, eu venho aqui, divido por 2. Então, nota da prova 1, 7. Mais nota da prova 2, 5. Então, eu venho aqui, divido por 2. 7 mais 5 dá 12. Por 2, 6. Então, a sua nota média, nesse exemplo, foram 6. Então, agora, se você tiver N dados e o cara te perguntar a média, o que você vai fazer? Você vai, então, somar todos os dados. E você vai dividir por quanto? Você vai dividir por N, que é o total de dados que você tem. E assim, você vai achar a sua média. Bora para o exercício, então? Então, agora eu estou em casa. Vamos lá. Vou chamar em junho. Gente, a gente sabe quanto que ele vai ter recebido em junho, que ele pediu? Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho? Não sei. Então, eu vou chamar de X. Beleza. Então, vamos nessa. O que eu sei? Eu sei que a média vai ser dada pela seguinte formulinha. Pelo lucro de janeiro, mais o lucro de fevereiro, mais o lucro de março, mais o lucro de abril, mais o lucro de maio. Ah, professor, mas agora tem o lucro de junho que eu vou chamar de X. Exatamente. Só que, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Então, eu vou dividir por 6. Mas vocês se lembram que ele queria o seguinte? Ele quer que a média seja maior ou igual a 30. Legal. Então, vamos falar o seguinte. Que a média ficou 21 mais 35 de cabeça dá 56, com 21 dá 77, com 30, 107, com 38, 145, mais esse X. Então, a média é 145 mais X e não podemos fazer o quê? De dividir por 6. Maravilha? Só que não podemos nos esquecer que ele falou que essa média é maior ou igual que 30. Então, como média tem que ser maior ou igual que 30, eu vou falar que isso daqui deve ser maior ou igual que 30. Moçada, eu vou multiplicar por 6 os dois membros da desigualdade. Como é um número positivo, não muda nada. Se eu multiplicar por número negativo, tem que inverter o sinal aqui da desigualdade. Joinha? Esse 6 cancela com esse 6. 6 vezes 30 é 180. Então, eu tenho aqui 145 mais X, deve ser maior ou igual que 180. Subtraindo, galera, se você fizer, então, 180 menos 145, você vai chegar em 35. O que eu sei, então? Eu sei que para esse gerente, então, não ser mandado embora, o lucro de junho deve ser maior ou igual que 35. Vamos voltar no enunciado? Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho? Opa! Qual deve ser o lucro mínimo? Então, o lucro mínimo, você tem que ser maior ou igual a 35. Lucro mínimo, 35. E acabou, você matou o exercício do Enem. Então, era isso, galera. Agradeço aí a presença de vocês aqui. Se você gostou, deixa o seu like maroto. Não esqueça de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante aqui. Aproveito hoje para dar um salve aí para a galera. Muitos inscritos nesses últimos dias aí. A recomendação do meu amigo Cauê MP, o fera do Clash Royale aí que está detonando. Tem um canal fantástico, well played. Vou deixar o link do canal do Cauê lá na descrição desse vídeo. Está um canal de Clash Royale. Porque cada um de nós aí a gente estuda, mas tem um momento de lazer, né? Eu, por exemplo, gosto de jogar o poker, gosto de brincar com a Tiana. Você pode estudar, mas pode se divertir lá no Clash Royale, em outros jogos, num pokerzinho também. Então, é isso aí. Cauê, valeu pela força. Moçada do Cauê que está vindo no canal. Espero que vocês gostem bastante aí. Se divirtam e aprendam muito com o Proferson Rafa Jesus. E aproveito para convidar você, se você gostou desse vídeo, compartilha com a galera. Compartilhe o canal para fazer aí com que o canal está lembrando. Chegue em mais lugares, em mais pessoas que necessitam da matemática e queiram se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Prof. Rafa Jesus se despedindo. Um grande abraço e bora para o trote. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando?